Olá galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, o David Jones, vamos pro notícias de hoje. Galera, se a gente começar, deixa eu lembrar, né, que é amanhã, amanhã é o grande dia do sorteio na minha live, Twitch David Jones, pra todo mundo que for sub, se você tem Prime Video, Amazon Prime, você pode virar sub sem pagar mais nada, vai lá, aperta o botão de inscrever e vira sub, tá, a gente vai sortear Playstation 5, Xbox Series S, Nintendo Switch, vai ter um Playstation 5 pra todo mundo também, mas se você for sub, você participa de tudo. Toda sexta-feira tem sorteio no meu canal, tá, da Twitch, mas em homenagem aí ao mês da E3, eu vou fazer esse mega sorteio amanhã às 18 horas, tem que estar na live pra digitar uma palavra no chat, que eu vou falar qual é na hora, 18 horas, tá? Bom, PUBG Mobile, bane 4 milhões de cheaters em só uma semana. Ó, banir jogadores é uma prática comum, algo que as empresas fazem de longa data, né, pra tornar o jogo mais justo pra todos. É possível que PUBG Mobile tenha batido um recorde, já que em uma semana só, bateu quase, foram quase 4 milhões, foi 3.884.000, blá blá blá, quase 4 milhões. Essa informação foi disponibilizada no Twitter oficial do PUBG Mobile, onde foram dadas algumas informações extras, incluindo as razões, aí tá aqui. PUBG Mobile falou, banimos 3.884.690 milhões de jogadores banidos em uma semana, ele falou, modificação no character model, aí pode ser várias coisas, deixar o boneco invisível, sem cabeça, sem braço, sei lá. Outros hacks, e hacks de super velocidade e visão de raio-x. Galera, eu acho extremamente importante que as empresas que são donas desses Beto Royales postem esse tipo de coisa, né, e mostrem o que eles estão fazendo. A gente critica muito ao Warzone, que é o jogo que a gente joga aqui, né, que demora muito pra fazer as coisas, não atualiza e demora pra banir. Tipo, eu acho que em toda a história do Warzone, balei o quê? 500 mil? Não é muita gente, sabe? Mas se bem que eu não vejo, não tenho visto muito hack realmente, né? Mas o PUBG Mobile chegou aí recentemente a 1 bilhão de downloads, alguma coisa absurda assim. Então assim, a quantidade de hack que tem é insana, né? É importante que eles trabalhem duro pra tirar essas pragas dentro do jogo, e parece que eles estão conseguindo. E olha só, hein, o Xbox atualizou, e agora liberou o xCloud, que é o sistema de streaming de jogos da Microsoft, né, agora para o iPhone e o iPad também, tá? Olha aqui, ó. Microsoft confirmou com o Xbox Cloud Game, e agora está disponível pra todos os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate no PC e no OS. Eles comentam o seguinte, Estamos atualizando os datacenters da Microsoft em todo o mundo, com hardware Xbox mais rápido e poderoso para oferecer tempos de carregamento mais rápidos, taxa de quadros aprimorados e uma experiência de nova geração de jogos. Para garantir a menor latência e experiência da mais alta qualidade no amplo conjunto de dispositivos, faremos streaming 1080p até 60 frames. Daqui pra frente, continuaremos a inovar e mais recursos para aprimorar sua experiência de jogo na nuvem. Hoje, cerca de 1 a cada 6 jogadores que jogam na nuvem usam exclusivamente controles de toque personalizados, habilitados para mais 50 jogos. É claro que você ainda pode jogar na nuvem utilizando o controle sem fio do Xbox, né? O controle do Xbox compatível com muitos controladores para acessórios de jogos celulares compatíveis, incluindo o novo Backbone One para iOS, tá? Então, assim, cada vez mais o xCloud se expandindo. A tecnologia é muito interessante. Infelizmente, o Brasil não tem aquela infraestrutura. Não sei como deve estar isso aqui. Toda vez que eu tentei algum tipo de cloud gaming aqui no Brasil, foi bem ruim. E olha que a minha internet é muito boa. Então, assim, ainda falta pro Brasil chegar aí. Mas é algo que a gente sabe que no futuro vai ser muito mais forte e a gente tá vendo a tecnologia andando. Muito legal isso aqui. E olha só, hein? Que coisa louca. Os... Olha... Veja bem essa frase. Os historiadores do Minecraft. Sim, existem historiadores do Minecraft, tá? Encontraram seu santo grau. Uma versão inicial perdida do jogo. Foi encontrada. Olha aqui, ó. Um grupo de arquivistas que tem trabalhado pra preservar todas as versões de Minecraft já lançadas, mas finalmente encontrou uma versão alpha inicial do jogo que pensava estar perdida. A evasiva versão do Minecraft, alpha 1.1.1, estava disponível por pouco mais de 3 horas em dia 18 de setembro de 2010. Foi descoberto pelo usuário Twitter Luna Sorcery em um disco rígido que continha backup de um laptop antigo. Caraca, que loucura, hein? Achou um laptop antigo, viu? O backup tinha lá o Minecraft perdido. Olha aqui, ó. Com o papel atado pelo Kotaku, Luna detalhou uma descoberta em um tópico do Twitter, no qual ele explicou que um membro da comunidade de preservação do Minecraft contatou recentemente após descobrir que ela postou um tweet sobre a nova atualização em 18 de setembro de 2010. Prazo até a data do tweet, a pessoa que perguntou que estava baixando a atualização dentro das janelas de 3 horas que o alpha 1.1.1 estava disponível. Felizmente, Luna tinha um backup de disco rígido do USB do laptop que estava jogando Minecraft 11 anos atrás. E ainda mais, felizmente, tinha os arquivos do Minecraft alpha 1.1.1. Luna postou os arquivos no servidor OmniArchive Discord, o local onde a comunidade de preservação do Minecraft se reúne. Eles foram capazes de verificar se os arquivos eram legitimamente essa alpha. E que, surpreendentemente, Luna tinha baixado pouco menos de 90 segundos antes da versão ser substituída pela alpha 1.1.2. Que loucura, hein? Caraca, que maneiro. Olha aqui. Muita coisa de nerd isso, mas é legal. Alpha 1.1.1 foi considerada um santo grau pela comunidade de Minecraft por anos, devido à forma que foi lançado. As atualizações do Minecraft nos primeiros anos do jogo foram descartadas sem nenhum aviso, geralmente às sextas. No entanto, a alpha 1.1.1 foi descartada em um sábado, que lhe valeu o apelido de Secret Sanctuary 1. A atualização adicionou canas de... É... Várias pescar e sneaking, mas tinha um bug que tornava a tela completamente cinza. Como tal, foi rapidamente substituído pelo alpha 1.1.2 apenas 3 horas depois. Como essa versão foi lançada em um sábado, inesperado, e dura apenas 3 horas, a comunidade acreditava que a chance de encontrar alguém que tivesse baixado ainda era muito pequena, então presumiu que estava perdida para sempre. A descoberta de Luna foi, portanto, um grande avanço para a preservação do Minecraft. Que doideira, hein? Que doideira. É a história dos games, está aí. Sendo escrita. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. De novo, todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.